Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal, tá? Na dica de hoje aí, eu vou estar passando para vocês como resolver esse problema aqui, ó Da Microsoft Store, não atualiza e não instala nenhum aplicativo aí, nem jogo, né? Não instala nada, né? Normalmente, aparece uma mensagem, aparece essa mensagem de erro aqui, né? Ocorreu algo inesperado, informa o problema, para que possamos entendê-lo melhor, né? E aparece um código de erro aqui, né? Esse código de erro aqui, aparece aí na tela também Então, eu vou estar passando uma dica bem rápida para vocês aí, e eu espero que ajude vocês Então, se ajudar vocês, me ajuda também, se inscrevendo no canal também, beleza? E deixando um like aí Para fazer isso é o seguinte, você vai clicar com o botão direito aqui, ó, no menu iniciar, tá? Botão direito, vai vir em Windows PowerShell, tá? Vai ver que o Telecom Administrador, vocês podem ver que tem Windows aqui em PowerShell E tem Windows PowerShell Admin Então, você vai clicar aqui, ó, executar como administrador, beleza? É só aguardar aí, ele vai abrir Depois que ele estiver aberto aqui, ó, vocês vão fazer o seguinte Eu vou estar deixando aí na descrição alguns comandos para vocês copiarem e colarem, tá? Depois de copiar e colarem, vocês vão jogar aqui dentro Eu vou dar um exemplo aqui para vocês Eu vou copiar, né? Os códigos vão estar aí na descrição Vou dar um Ctrl V aqui E vou dar um Enter, tá? Se eu não me engano, é seis códigos Então, para cada código utilizado, você vai pressionar a tecla Enter E vai aguardar o processo terminar para depois seguir para o próximo comando, beleza? Depois reinicia o seu computador aí E veja se o problema persiste, tá? Depois de reiniciar o computador Vai lá e tenta atualizar ou instalar algum aplicativo na loja de novo Para ver se funcionou, beleza? Se funcionou, não esquece aí de se inscrever Deixar nos comentários aí que funcionou, beleza? Então é isso aí Fique com Deus Valeu Fui! Fique com Deus